Câmara Municipal de Goiânia, a casa do povo, uma casa de leis, onde os vereadores se reúnem aqui para discutir leis, para aprovar leis em benefícios da população. E para chegar aqui, uns tem que trabalhar muito, outros estudar bastante, em sua maioria tem que ser uma pessoa bem popular com a população. Só que eu recebi uma informação de que tem uma madame morando aqui na casa do povo. Eu estou procurando a diva, você viu ela por aí? Ela fica sempre aqui nos corredores atrás do plenário, geralmente no cerimonial e ali na imprensa. Mas diz que é muito exibida ela? Ela é. Metida. Ela é chique. Vocês viram ela aí hoje, passando por aí? Sim, eu vi ao chegar, eu vi ela aqui em frente ao cerimonial, mas ela parece que está legal, ela é muito bem cuidada. É, e vem cá, eu estou sabendo que essa madame, ela é toda manda e desmanda aqui, mais que até o povo, os vereadores mesmo? É, realmente ela é muito querida, a gente tem um cuidado muito especial com ela, sempre. Eu estou procurando ela, eu não achei ela ainda hoje. Próximo do cerimonial, eu já encontrei com ela pela manhã. Ah, é? Está bonitona ela? Linda, está sossegadinha, tranquilinha. Fumada, perfumada. Também. Ela é uma gatinha. Bem tratada. Dizem que ela é uma gatinha. Super. Então vamos atrás dessa madame que está usando e abusando do poder público. Epa, bom dia. Você viu a diva por aí? Não, minha chata, agora eu não vi ela não. Viu não? Ela está por aí. Ela está por aqui. Tá bom, vamos procurar. Vamos achar. Vamos achar, obrigada. Vamos ver se a gente acha. Dizem que é essa madame. Dizem que é uma rainha. Vamos entrar aqui. Dizem que ela entra em todos os lugares. Dizem que ela manda aqui. Vamos ver se a gente acha ela. Está difícil, hein? Estou caçando a diva. Você viu ela por aí? A diva? Não, nós estávamos procurando agora há pouco. A gente viu ela de manhã. Dizem que ela está toda bonitona aí hoje. Estou caçando ela, não achei ainda. Toda bonitona e forte. E eu disse, cadê umas voltas aí? Sumiu esses dias? Pela nossa alegria, retornou, né? Três dias desaparecido, todo mundo ficou pavoroso. Você estava na farra? Eu acho que voltou com um arranhãozinho aqui na testa. Ixi, Maria. E ela explicou o que aconteceu? Não, não. Estamos atrás aí de quem provocou essa arranhadura nela. Hum, você é namorado, não é não? Eu acho, viu? Gente do céu, não sei nem onde procurar mais. Estou cansada, mas vamos continuar. Gente, eu achei. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Olha lá. Gente, olha lá. Olha lá. Olha ela. Olha ela. Gente, como ela é linda. Olha só. Olha. Olha o charme dela. Olha a elegância. Olha o olhar 43 que ela estava enviando para mim. Oi, Diva. Oi, princesa. Como eu estava te procurando. Olha isso. Olha isso. Ai, meu Deus. Ela quer carinho. Olha pra mim. Olha isso. Olha pra ver. Que coisa mais... Olha que coisinha mais fofinha, gente. Olha como ela é carinhosa. E todo mundo que vem aqui, todo mundo que passa por aqui, quer tirar uma casquinha, quer fazer um carinho, quer ficar perto dessa autoridade animal. Uma gatinha. Uma gatinha. Essa gatinha, ela está aqui na Câmara dos Vereadores há seis anos. A mãe dela morava aqui, né? E ela teve cinco filhotes. Só que ninguém sabe, mas a mãe e quatro deles morreram lá na casa de máquina. Provavelmente vítima de algum tipo de choque. Só ela sobreviveu e acabou que ela se tornou a mascote de todo mundo aqui. E a Jô é uma das pessoas que cuida dessa gatinha, mas deu um trabalho pra achar ela. Todos aqui na Câmara ficam muito apreensivos, né? Com o sequestro da diva. Pois sim. Nada falando de sequestro, por quê? A Record até mostrou que essa gata simplesmente desapareceu. Estavam dando mil reais pra encontrar a diva, mas depois que apareceu na TV e nem precisou pagar, porque se tinha alguém com ela, esse alguém devolveu. E se ela estava por aí perdida namorando, ela deve ter assistido a televisão, viu que o pessoal estava preocupado e ela voltou pra casa. Não, ela não estava namorando, porque ela é castrada. Ixi! Nós fizemos uma vaquinha aqui na Câmara há uns 3, 4 anos pra poder juntar o dinheiro pra castrar. Então ela foi castrada, é por isso que ela não foi namorada. Uau! Então ela se embolou numa linha por aí, Jô. Sim, e todos nós ficamos apreensivos porque a diva é uma gatinha dócil. Todos nós aqui da Câmara, todos não, mas grande parte aqui de nós funcionários. Nós cuidamos da diva também, alguns vereadores ajudam muito a cuidar dela. Então, assim, mas graças a Deus, se alguém pegou, devolveu, né? Ela gosta do seu departamento, te incomoda? Não, ela é um amor, gente. Ela não atrapalha vocês aqui, não? Não, ela costuma ficar muito ali. Ela vem aqui quando ela fica carente, ela passa no pé da gente, pedindo carinho, mas ela é tranquila. Vem cá, mas quando ela tá estressada, ela é um socorro, né? Você é só pegar nela pra... É algo bipolar, assim, às vezes ela arranha a gente, mas nunca chegou a machucar. Aí, quando ela resolve levantar ali do corredor e ela precisa tomar água, a aguinha dela tá aqui. E ela é sempre gelada. E olha um detalhe que vocês não vão acreditar. Sabe esse copo aqui? Se não colocarem esses copos, ela vai tomar água direto da torneira. E é sempre da gelada, porque ela não é trouxa pra beber água quente, né não? E até que, enfim, a diva resolveu levantar pra passear pela Câmara dos Vereadores. Corredores, afora, ela vai olhando pro lado, pro outro, desfilando todo o charme dela. E é claro que ela vai no plenário também, bater ponto. E sabe onde ela gosta de ficar mesmo? É com as meninas do serviço gerais. É sua amiguinha? Com certeza. Tu vem que você tá com um lanchinho aí pra ela. Você que comprou? Não, esse aqui foi a Cidinha que comprou. Aí você compra e traz pra cá e eu deixo guardadinha aqui pra ela. Esse aqui é um quarto de descanso? É. E aí vocês tem uma folguinha e correm pra cá pra descansar as costas? Sim. E ela vem pra cá? Bem, ela até chora pra abrir a porta pra ela entrar. Ah, é? E ela mia na porta. Quando a porta tá fechada, ela vai lá, mia na porta, né? E aí a gente vai e abre. E como é que é gato? Gato pode pegar, dar beijo? Como é que é? Não. Não? Não. A diva, a diva, ela, depois que ela tinha subido, que ela voltou, ela ficou muito arisco. E a diva, ela é assim, uma pessoa que manda e desmanda aqui dentro. Então assim, não existe limite pra ela. Aonde ela quer ir, ela vai. O que ela tem vontade de fazer, ela faz. E tá pra parecer um homem, uma mulher, pra poder tirar isso dela. Porque quem manda é a diva. Bebendo água. A água tá limpa, viu? Olha isso. Alguém ousa tirá-la daqui? Não. Ninguém tem coragem. E depois que ela terminou aí de fazer a vistoria por toda a câmara, ela volta. Porque aqui, que é o lugar dela. Entre o cerimonial e a assessoria de imprensa. Vai ficar aqui, vendo se essas meninas estão trabalhando direitinho. E eu vou fechar um carinho nela aqui, porque ela tá prexijando, gente. Tá canchadinha. Vamos dar tchau, pessoal de casa? Tchau! Mas é folgada, né? Olha que folga!